Olá, todos aqui no Fade de hoje, tema polêmico, testigante. Batidas! Uma bebida, como se podemos dizer, quem interessaria? Quais seriam se essa fênix alcoólica voltasse aos holofotes? Nessa equipe teve acesso a uma entrevista bombástica. Salto o VT, Nat Granthoff. Depois que eu trabalho aí, ela tá vindo com tudo no carnaval aí. Eu não posso falar muito. Grandes corporações internacionais e pra Frentex sempre buscam a bola da vida desse carnaval. Seria a batida? Acompanhamos de perto, na rotina desses jovens entregam corpial a essa bebida chamada batida. Seriam sempre os jovens errados? O futuro desse país e a faísca do caos? É o que veremos agora. Roda VT. Como vocês podem ver aqui, está se formando o que a gente pode chamar de quarteirão do batidão. Corredor extenso e longínquo de barracas e mais barracas. Aqui que a mágica acontece. Onde milhares e milhares de milhares de litros de vodka, somados a toneladas de frutas, se transformam. Batida que a gente tem aqui, uma barraquinha de batida. Vem aqui comigo, vamos fazer uma batidinha. Porque a batidinha fica para o milho. Olha a manjadinha do milhares. A gente trabalha a psicologia. O que é desses jovens? Estão aqui. Sou batideiro, já sei para o meu Flamengo. A batida que eu mais gosto de beber aqui. Acalma aí. O pessoal que, como eu, trabalha no mercado financeiro. Com as variáveis, tipo de moedas. Me sentir saudades, meu amigo? Olhem para as estrelas. Estarei vagando. Outras formas de ver o mundo. A coisa que eu vou dizer para vocês é assim, ó. Vocês que não querem ver. Beba o alimento.